Será que é o meu fim, triste fim? A razão me diz que sim Eu amei você tanto tempo, tanto tempo Me esqueci Dia, dia, noite afora Desencontro a toda hora Noite fria me devora O canto do olho chora Fui deitar Mas você saiu da cama Mas você saiu do quarto Mas você saiu tão cedo De pijama pela manhã Coração está batendo Solidão há de ter nexo Bebo veneno sem sexo Pela manhã Dia, dia, noite afora Desencontro a toda hora Noite fria me devora No canto do olho chora Fui deitar Mas você saiu da cama Mas você saiu do quarto Mas você saiu tão cedo De pijama pela manhã Coração está batendo Solidão há de ter nexo Bebo veneno sem sexo Pela manhã Pela manhã Será que é o meu fim? Um triste fim Pela manhã Pela manhã Pela manhã Peguori E o meu fim Tchau 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 Pro coconut